E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer para vocês uma aula de como calcular a produção diária e mensal do seu painel solar fotovoltaico, da sua plaquinha solar, de forma bem simples e objetiva para todo mundo entender e não errar mais. A primeira coisa que a gente deve saber aqui é que esse cálculo vai servir para qualquer placa de qualquer potência, qualquer placa com um asteriscozinho com uma observação. Para uma placa bifacial, depois a gente vai fazer outra aulinha explicando, porque essa aqui é a placa de uma face apenas, a bifacial a gente deixa para depois. Como a maior parte das placas hoje é uma face só, então vamos fazer com base na plaquinha solar comum, variando aí qualquer potência. Com qualquer potência de placa, utilizando esse ensinamento, você vai conseguir descobrir a produção diária e mensal do seu painel, da sua plaquinha solar. Vamos lá. Primeira coisa importante para você saber aqui, que cada região do nosso Brasilzão vai ter uma incidência solar diferenciada. Nós não vamos ter a mesma intensidade do Sol em todas as regiões. E também nós não vamos ter essa intensidade igual em todos os meses do ano. De acordo com cada estação do ano, nós vamos obter uma incidência solar. Mas para facilitar a nossa vida, aí está disponível um Atlas solarimétrico disponível aí. Foi disponibilizado pela Creserve. Inclusive, vou deixar aqui o link, tanto na descrição do vídeo, por enquanto, mas depois vai ficar só no nosso site, o www.tacidiosimone.com. Tudo minúsculo, sem acento, tudo juntinho, conforme está aqui embaixo, aqui ó, nesse painel. Depois a gente vai ajeitar o site e colocar muito mais informação, links, promoções e outras coisas aí nesse site para os amigos. Mas, vocês com base nessa figura aqui, nesse mapa disponibilizado, vocês vão conseguir exatamente obter o valor de horas de produção solar, ali o valor real. Quantas horas efetivas tem por região, horas que devem ser consideradas no cálculo. Para você ter um exemplo aqui, na nossa região aqui, na região Nordeste, no estado de Sergipe, nós temos aí uma média anual de 6 horas de produção por dia. Enquanto aqui, no Pará, nós temos aí 4 horas. Em outras regiões, vai variando aqui de acordo com a cor e com essa tabelinha. Então, a gente vai utilizar essa tabela para pegar essa média de horas da região e colocar no cálculo para obter exatamente o valor da produção diária. A primeira coisa que a gente deve também observar agora, quando for iniciar os cálculos. Primeiro, que se a gente tivesse um cenário perfeito, um sistema aí que não tivesse perda nenhuma, nem por montagem, por cabos, por inclinação, por apontamento da placa, porque a gente sabe que um sistema 100% perfeito, a gente ia precisar de um apontamento perfeito para o norte, de uma latitude, de uma inclinação de acordo com a latitude da região, e a maioria dos sistemas não trabalha assim. Então, para facilitar, a gente calculou aí a média de perdas de um sistema, que fica variando aí na média de 20%. Então, nesse cálculo aí que a gente vai fazer, a gente vai considerar como se a produção trabalhasse aí nos 80%. Então, o primeiro ponto aqui a preencher da nossa fórmula é, aqui, ó, PV, painel fotovoltaico watts, potência em watts do seu painel. Pode preencher com qualquer valor, de acordo com o seu painel. Para efeito desse cálculo exemplificativo, nós vamos utilizar um painel de 340 watts, que é um painel aí bem comum, bem utilizado aí por todos, um valor comercial aí dos mais vendidos hoje em dia. E a gente vai fazer a multiplicação da potência em watts desse painel pela média de horas de sua região. Se você é, por um acaso, aí, Minas Gerais, nós temos alguns pontos de Minas com produção de 6 horas, e em alguns pontos com produção de 7 horas. Você vai olhar mais ou menos sua região onde fica aí, e preencher, por um acaso, se for nessa região aqui, ó, 6 horas. Vai colocar aqui, e o painel, 340 vezes 6 horas. E aí você vai obter o valor 1 aqui, ó, valor obtido 1. Uma potência em watts. E você vai multiplicar por 0,80. Por quê? Porque, como a gente falou, o nosso sistema tem perdas. Então, se fosse um sistema 100% perfeito, nós faríamos a multiplicação 1 por 1. Porém, como temos 20% de perda, vamos fazer a multiplicação por 0,8, como está aqui na fórmula. E nós vamos obter aí o resultado de um dia de produção dessa placa, desse painel fotovoltaico. E, mais fácil ainda, para calcular a produção mensal, vamos pegar esse resultado de um dia e multiplicar por 30. Mas, para ficar mais fácil agora, para vocês entenderem, vamos colocar aqui o valor, vamos preencher aqui os valores, para a gente ver como ficou e como é bem fácil. Vejam, pessoal, com os valores preenchidos aqui, de nossa plaquinha solar de 340 watts, colocamos aqui 340, a média anual aí da nossa região, Sergipe aqui, ó, 6 horinhas, colocamos aqui, vezes 6. Então, 340 vezes 6, nós obtivemos o valor obtido 1, que colocamos aqui, aí. Deu 2.040 watts. E o multiplicador, 0,80. Por quê? Porque a gente está perdendo aí, calculando perdas de 20%, de até 20%, por causa de apontamento, não perfeito para o norte, inclinação de acordo com a latitude da região, fiação, outros fatores de montagem, a gente considera os 80%, ou seja, 20% de perda, e faz essa multiplicação. E aí a gente passa para o resultado 1, que dá 1632 watts, o que essa plaquinha produziu aí com as perdas durante 6 horas. Arredondando aí, porque nós vamos trabalhar com valores acima de 1000 watts com a sigla kilowatt. Então, vamos trabalhar aqui, que foi 1,6 kilowatts por dia que essa plaquinha gerou. E aí, mais simples ainda, para obter a produção mensal, nós colocamos aqui a produção diária de 1,6 kilowatts por hora, vezes 30, no caso, a média mensal. Tem meses que vão ter 31, outros 30, mas o cálculo para utilizar o fechamento de 1 mês são 30 dias. Então, nós vamos multiplicar 1,6 kilowatts por 30 e obtemos aí o resultado de 48 kilowatts hora por mês. Esse é o cálculo aí, utilizado para você descobrir qual a produção diária e mensal de sua placa solar. E com base nessa produção, você vai fazer o dimensionamento correto do seu sistema. Bem simples, sem enrolada, para que todo mundo entenda. Essa tabelinha, como disse, deixei o link aqui na descrição do vídeo e no nosso site, o www.tacidocimone.com. E com base nessa tabela, você pode fazer seu cálculo aí e também já comenta aí na sua região a incidência. Você dê uma olhada aí segundo a tabela da Acreserve, qual foi a incidência e sua média. Foi satisfatória? Você gostou aí? Ou ficou chocado em saber? Pessoal aí, olha, do Pará, do Acre, Rondônia, tem uma parte aí que tem uma produção aí de 4 horinhas cheias. Aí o pessoal vai dizer, ah, mas não produz mais do que 4 horas. Pessoal, esse cálculo aqui mede com base de uma intensidade mínima, já calculada ali uma hora cheia, que eles chamam, uma hora que aí eles consideram efetiva a produção. Lógico, lá vem outras pessoas perguntar, ah, mas chuva isso e aquilo. Pessoal, aqui é a média, considerando todas essas nuances, estações do ano, condições climáticas, como disse, é uma média. Se for observar diário, vai ter que fazer aí um levantamento todo dia, nem um dia é igual ao outro, nem um clima de um dia é igual ao outro. Por isso que estamos trabalhando, eles trabalham com médias, para ter um levantamento aí, para você fazer seu projeto. Beleza? Não esquece de comentar aí sobre o seu cálculo, sobre sua região. Beleza? Chegou, chegou, chegou. Gostou do vídeo? Taca o like, taca, 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 taca o like para ajudar o canal. Também não se esquece de ativar o sininho, para poder participar aqui do salve com a galera. Vamos já ver quem foi o seis primeiros que chegaram aí. Seis primeirão, que chegaram aí, que nem fogo no meio da mata, e garantiu o seu salve aqui no vídeo. Vamos lá, vamos lá. Nosso amigo Paulo Renato de Saquarema, Rio de Janeiro, grande abraço, amigo, grande salve. Tem mais nosso amigo Gil Célio Lemos, que chegou aí no vídeo passado também, lá de Governador Palatado, em geral, né? Grande abraço, amigo. Chegou junto e garantiu o seu salve também. Olha, comenta aí sua região. E aí, muitas horas, poucas horas, tem região aí que ficou azulzinha ali no mar. Mas vamos, é o que dá para fazer, vamos produzir mesmo assim. Nosso amigo, nossos amigos aí, canal da Jo Economia Doméstica, fazendo aí excelentes receitas. Vão lá no canal dela, ensina de tudo, é cada receita que a gente fica com água na boca, lembrando aí da nossa mãe, as receitas que fazia para a gente uma maravilha. Vão lá, cumprir o canal e se inscreve lá também, viu? E nosso amigo Joel Teróis, grande abraço aos amigos lá de Bira Arena, São Paulo. Quem mais? Oi, nosso amigo Rio Cavalcante, lá de João Pessoa, na Paraíba, terra da alegria. Caba bom, grande abraço aí, viu? Caba bom. Ainda aguardo o sistema, os vídeos dos amigos. Estão aperfeiçoando os sistemas aí, para deixar bem bonitão, para depois fazer aquele vídeo top, para mostrar aí para os amigos aqui no canal. Estamos no aguardo, estamos no aguardo. Nosso amigo Pedro Batista, lá de São José dos Quinhais, em São Paulo. Grande abração, amigo. Tamo junto. Grande abraço. E um grande salve. Nosso amigo, quem? Quem? É nada. É ele. Chegou a tempo, o homem é ligeiro. Chega do trabalho, já vai assistir o vídeo. E taca aquele like e já pede seu salve. Nosso amigo, Sérgio Ferreira, lá de Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Chegou junto e garantiu seu salve. Grande abraço aos amigos. Muito mais aulas. Vamos abordar todos os temas da energia solar. Eu disse, vou, só peço paciência mais um pouquinho. Nós vamos mudar de local, terminando aí umas obras. Vamos aumentar o cinema. Vamos montar tudo do zero. Ensinar os amigos. Botar um monte de coisa. Uma bancada para fazer um monte de teste pesado. Se prepare. Nós vamos vir com tudo. É só mais alguns meses aí. Até nessa obra de ir montar tudo. E montar tudo em outro lugar. Mais espaçoso para a gente trazer inúmeras experiências. Inúmeros testes. Inúmeras montagens. E vários vídeos. Todos os temas. Não é não, menino? Adeus nossos canais. Ficam assistindo aí. Tamo junto, viu canais. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.